São João da Bela Vista Solis Oliveira, São João da Rua São João da Bela Vista ularoa 행 interpretação bola chamada coisa bola chamada coisa 20 pessoa 033 Nana independent E345, anaria caindo Pronto, a 23 km Não esqueci não, só estou esperando chegar em um lugar adequado para parar, ficar comendo Eu estava 10 horas naquela hora Tem gente que se cuida, né? Tem um capricho, né? Ai, mentira É o que você precisa de tudo É o garapão, isso aí é o garapão O sumo da câmera que ele joga no abivão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, não estamos nem adiantados Aí é para entrar em frente para comer alguma coisa O que você acha? Aí a gente se põe lá para depois do lanche ou comida lá e... E segue A gente vai chegar cedo lá, você vê A maior parte é aqui, ó Então chegar em frente já fez a maior parte do trajeto Chegamos agora no meio do caminho Mas ela não é muito longe pela estrada? Não entendi A estrada não é muito longe pela estrada? Não, não Passa... Vai cortar uma parte da cidade Tem parte para cá e parte para lá Esticado nas pernas também, mas descansado Vamos lá É bem Tá tomada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Será que alguém mudou? Porque tá tudo igual a ordem Ah, sim? Foi plantado, sim Não, plantado, foi plantado Tá brincando, tá tudo igual a ordem Bacana, né? Sim E aí vai começar a falar Novo carro que dá volta Não tem problema Por isso a gente acerta o PAB